Galera, Graciane Barbosa aí tá se separando aí do belo? É, se envolveu com Gilson de Oliveira apontado como o pivô da separação. Então, é o que a gente vai tá falando no canal do Guga. Voltamos, minha gente. Estamos de volta aqui no seu canal do Guga. E a bumba, bumba! Minha gente, Graciane Barbosa tá se separando aí do belo. Tem chance de reconciliação? Com certeza, onde existe amor, não existe chance, né? Hã? Hã? Você não ama, né? Bumba, minha gente. Voltamos. Galera, aqui é o canal do Guga. Se você não é inscrito no nosso canal, você pode dar aquele like, fortalece a gente. E compartilha pro máximo de gente possível. O loirinho da internet trazendo aí as tretas no mundo de paredo. Olha lá, Graciane Barbosa tá se separando aí do belo. Por ter se envolvido aí a foto dele aparecendo na tela. Com o personal trainer, né? Olha a foto dele aí. Vamos colocar aí um pouquinho sobre essa história aí. O colunista aí, Léo Dias, falando um pouco sobre isso. Cara, eu liguei pra Graciane. Sério? A Graciane assumiu no intervalo. E aí ela confirmou que ela tinha um cara no intervalo do programa ao vivo hoje. Você não inspirava isso? Você tá entendendo? Eu quero te mostrar o que em Goiânia a gente passou a globo. O quê? Hoje a gente passou a globo. Cara. Em várias praças no Brasil. Segundo lugar, o Brasil inteiro. Vou ligar pro Belo agora. Liga aí pro Belo. Eu fui ao casamento deles. Eu fui ao casamento deles. Eu conheço o Belo há muitos anos. Muitos anos. Então assim, só pra você entender. Eu sou do Rio de Janeiro. Então eu acompanhei tudo. Desde a época do Belo preso. A época do Belo que saiu da cadeia. Então tem todo esse contexto que eu sei de tudo. Então assim, somos parceiros há muito tempo. E aí, semana passada. Semana passada. Eu soube disso. Alguém ligou pra você? Alguém ligou pra mim. É sempre assim? Mas não, mas a informação saiu de dentro da casa do Belo. Então era quente. Era quente. Eu não vou dizer que tem muita gente dentro da casa do Belo. Claro, claro. E é uma das reclamações da Graciane. Tem muita gente dentro da casa. Porque quando ela briga com o Belo... Todo mundo... Todo mundo se intromete. E aí eu recebi essa informação de dentro da casa do Belo. Que tinha terminado a relação. E que ela tava traindo ele. E eu liguei pro Belo. Falei, Belo, eu tô sabendo. Blá, 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 blá. Ele falou assim, por favor, não dá. Falei, você sabe que ela extraiu, né? Você sabe, eu fiquei puto com a tra... Eu falei pra ele. Você conhece os dois? Fiquei puto, cara. Fiquei triste. E aí... Segura, porque eu tô lançando... Hoje ia ter coletivo de Soweto. Hoje ia ter coletivo de Soweto. Soweto é o grupo dele. Você sabe. Claro, claro. Informaram agora há pouco que a coletiva foi cancelada. Claro, não tem clima, né? Semana que vem, dia 22, segunda-feira, é aniversário dos 50 anos dele. A Graciane tava fazendo uma festa surpresa. Tá aqui o convite da festa. A festa foi cancelada. E você ficou sabendo da traição ou ficou sabendo que eles tinham terminado? Quem? Você. Eu, tudo. Tudo. Mas eu não sabia se ela estava ainda com o cara ou não. E aí hoje ela confirmou pra mim que realmente ficou com o cara. Mas que já tinha terminado. Essa informação não foi confirmada, se já tinha terminado ou não. Porque tava morando junto, pelo menos. Não, ela confirmou, inclusive, que teve um caso com o cara. Ah, confirmou. Tá. Você viu o cara? Vi. Coloca. Graciane Barbosa também, Graciane Barbosa também, deu um veredito aí falando sobre será o que tão segura que segura os dois são as dívidas, dívidas bilionárias que o Belo antigamente tinha. Você sabe que o Belo é envolvido de polêmicas, não de hoje. O que você achou aí da foto do personal trainer aí? É mais aí interessante do que o Belo? É, pelo que o Léo Dias falou aí, os dois já estavam separados há muito tempo. Minha gente, se você não é inscrito no canal do Guga, se inscreve no canal do Guga. As bombas, as tretas. A gente traz aqui as notícias dos famosos. O Guga fica por aqui. É o mundo do que? Olha lá, olha lá, olha lá. O mundo de que? De paredão, de paredosa. Gente, pareda. A gente coloca aqui na parede das tretas. Tchau, tchau.